Música Meu Maia conversou com o Pura Pelpli neste domingo, 2 de setembro de 2018 e minimizou as críticas que vem recebendo após dizer que já pensa em se casar com um namorado Aos 14 anos, a atriz está namorando a um ano Erick Andréas, de 15 Após dizer que sonhava se casar com um estudante, Mel recebeu várias críticas nas redes sociais mas neste domingo, 02, em conversa com o Pura Pelpli, minimizou O que falam na internet eu não ligo, não é um problema pra mim Música A artista garantiu ainda que não se acha tão nova assim para pensar em uma vida a dois Namoro não tem idade, ponto o ponto Meu Maia está com tudo Nos cinemas a atriz pode ser vista no filme Cedron Família e, em outubro, também vai estrear no longa-metragem Tudo por um pop star, ao lado das também adolescentes Maisa Silva e Clara Castanho Neste domingo, 02, Léo estreou a peça infantil Marina Nada Moreno, em um teatro no Rio de Janeiro Eu nunca tinha feito nenhum trabalho para as crianças É minha estreia e é ao vivo Eu amei Acho maravilhoso as crianças participarem e reagirem na peça, conta, ainda empolgada, em conversa com o Pura Pelpli O sorriso no rosto da artista só desaparece quando o assunto são as críticas que vem recebendo nas redes sociais Mas após ter falado que pensa em se casar com o namorado, o estudante Eric Ambreyes, de 15 anos, uma mais que ela Ninguém deve namorar pensando em terminar Só quis dizer isso, explicou Mas menino, isso às críticas pra mim não é um problema Problema é na vida, com pai e mãe O que falam na internet eu não ligo Sobre o relacionamento, que já dura um ano, ela garantiu, nós já somos uma só família E ponderou, namoro não tem idade. Recentemente Eumaya postou uma foto de bequim em seu Instagram e decedeu algumas críticas por supostamente ter usado o editor de imagens para esconder algumas curvas de seu corpo Irritada, Mel publicou outra foto em um vídeo vulnerando e escreveu Beijo no coração para quem disse que é a Photoshop Agora quero ver falar Ao ver a polêmica, Alice Wagner, vítima de distúrbios alimentares no passado, defendeu a atriz Mel, você é linda Saiba disso, antes de tudo Depois, saiba também que se tiver celulites, dobrinhas, marquinhas ou o que for, você é tão linda quanto Não precisa provar nada a ninguém, flor O corpo bonito é aquele que tem uma alma bonita habitando ali E você Bessas Talentosa, forte, vibrante, e muito maior Deixa os comentários de lado e vai dar seu mergulho no mar Um cheiro Escreveu ponto No dia do aniversário de 15 anos do namorado, Mel Maia fez uma homenagem pública a Eric Andrias e listou as qualidades do estudante Quem diria que ao final dos meus 13 anos me apaixonaria? Meu petino Meu amigo companheiro e fiel, meu amor Que mais um ano de vida te traga mais felicidade, saúde e paz que o nosso para sempre seja verdadeiro Que os nossos planos se tornem realidade Que todo o nosso amor sopre-se Que as brigas nos fortaleçam Que não sejamos iguais assim que a gente se complete com as nossas diferenças Que nossa felicidade continue, que seja eterna, e que dure Eu amo tanto você, e pra mim ser feliz significa poder fazer você feliz Escreveu Eu amo tanto você, 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 eu